eu levantei, né? Abri essa caixa e saiu de tudo lá dentro. Veio a depressão. Ah, foi nesse momento. Foi nesse momento. Porque aí eu comecei a... Mano, você vivencia tudo de volta. Eu acho que é o processo... Muita gente fala assim... É perigoso, então, também, né? Cara, é, que é o que muita gente fala assim, ah, pô, muita gente hoje chega e fala pô, Gal, sua live me salvou. Eu falo, cara, a minha live te salvou se você me escutou e foi procurar ajuda profissional. Um psicólogo, um psiquiatra, uma psicanalista, um psicanalista, porque aí você vai se salvar. Só que aí a pessoa, pô, eu fui lá no psicólogo, no psiquiatra, no psicanalista, e eu tô, é pior. Mas faz parte, cara, porque a partir do momento que você tá com um problema e você é que nem uma ferida, só que não tem anestesia. No médico, você vai, você tá com a ferida, o cara te dá anestesia e fala, ó, pronto, agora eu vou resolver. Pra melhorar, tem que piorar, né? Nas questões mentais, você vai abrir a ferida e não tem anestesia. Você vai olhar como é, você vai olhar crua e fria e olhar e falar assim, caralho, velho. E aquilo ali, dependendo da forma com que você, eu acho que trata, você desaba, né? Então tem, que é um processo, né? Então eu desabei e aí quando eu fui, me senti um pouco mais forte pra confrontar, piorou e foi desandando, foi desandando, foi desandando, até um momento que impactou na relação profissional, pessoal, impactou na minha vida em tudo. Foi pra tudo, pra todos os pontos. Eu não tava bem em lugar nenhum. Caramba. Porque eram questões muito duras. Eu tinha esse convívio. Então imagina que você tem um convívio, já tinha perdoado algumas coisas, tinha um convívio e aí de repente, mano, vem tudo à tona. Vem tudo à tona. E aí você vai ter os, os, é, você vai encarar aquilo e não tirar satisfação, mas você vai questionar, você vai questionar algumas coisas. E aí de repente piora, velho. Claro que piora. Porque aí você fala, caralho, velho, né? Mesmo passando tudo isso, eu ainda sou maluco. E aí disso, eu acho que veio, acho não, né? Disso veio a depressão, porque, cara, são histórias, eu nunca contei assim, mas são histórias muito pesadas, né? Disso veio a depressão severa e disso veio o desejo de, cara, de terminar tudo. Quando eu não tava bem, essa pessoa que tava comigo falou assim, pô, por que você não se desfaz isso daí? Você não tá bem. Se desfaz do quê? Do seu negócio, da parte do seu negócio, era sócio da arena. Tinha um valor, né? Então ela falou, por que que você... Mas você acha que isso tava te fazendo mal naquela época? Ou era porque você abriu essa caixa e nada mais ficava legal? Não, nada mais ficava legal, velho. Ah, entendi. Era um negócio que as relações ali, você não tinha, sabe? Eu acho que são tantas questões que você precisa lidar, que você fala assim, cara, não faz muito sentido, né? O cara que tem, que tá num quadro de depressão, hoje ele tem uma, uma, ele pode até não ir trabalhar, né? Ele tem, como é que se diz lá, o atestado, ele pega um atestado, tal, funciona uma doença mental, né? E aí, e aí eu fui, né, meio que, ah, pô, por que que você não faz isso? E eu resolvi vender. E ela falou, é, vende que você vai melhorar. Vende que, pô, pelo menos você vai cuidar de você, né? E aí, eu vendi, recebi uma parte num imóvel, recebi uma parte em dinheiro, e aí, e, e, e tinha uma questão que era o seguinte também, nessa época, tava muito mal financeiramente. O negócio não tava indo tão bem. Ah, você já, tava numa queda, então. É, não, não que tava numa queda, mas vou imaginar que tava num momento mais de investimento do que retirada. Tá, tá. Então tinha um prolabore, que era um prolabore, que ele funcionava só se tivesse lucro, e o lucro tava equilibrando muito. Era um, um momento onde o que, o que eu recebia não pagava, não fechava as contas, isso trazia mais problema financeiro pra dentro de casa, né, cara? Era situações do dia a dia de você olhar e falar, mano, vamos fazer mercado, tá aqui a, né, a, a, eu, ela, os dois filhos dela, cara, e olhar e falar, mano, dá pra gente comprar o ovo, tá ligado? Caramba. E, velho, e as crianças vão comer ovo, eu como arroz aqui, como uma, saca, faço um negócio aqui, um, e, 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 mano, um momento muito duro de você olhar e falar assim, mano, são decisões. Vai passando o mês e você fala, mano, não tem a grana pra pagar o condomínio, não tem a grana pra pôr a gasolina pra você ir tentar conseguir um projeto, aí tem, sabe, foram, você foi sendo colocado, que vai acontecendo isso, né, você vai sendo colocado contra a parede, num momento, imagina nessa pandemia o quanto as pessoas não passaram por isso e estão passando, de a pessoa lá olhando mês a mês e ela fala, caralho, velho, eu vou no banco, o cara não vai me dar dinheiro, eu tenho que pagar a conta, eu não tenho a conta, eu tô esperando uma grana que eu fiz um trampo e o cara que fechou esse trampo também não tem a grana pra me pagar. Cara, você foi indo pra um rolê e eu mal também, né, eu tentando fazer de tudo, não conseguindo ver financeiramente um retorno e tendo esse problema emocional e mental. E aí, pô, por que que você não vende? Pelo menos vai dar uma grana pra, pra, sabe, ter uma, uma, um respiro. O que que os sócios receberam como essa ideia? Cara, já tinha gente interessada em comprar, sabe, porque é um negócio promissor, né, o esporte eletrônico, toda essa área é um... O pessoal viu, né? É. E aí eu consegui fazer um negócio lá, recebeu um, né, nesse esquema, consegui vender o imóvel e aí, pô. Mas foi uma grana boa. Foi uma grana boa. Foi uma grana, daria assim, pô, daria pelo menos um ano e meio, dois pra ter um sossego, saca? Era uma grana que você olhasse assim, mensal, pra mais, um pouquinho, é quase, é, entendeu? Ah, então, apesar de não estar dando lucro... Tinha um valor, tinha um valor ali, tinha um valor, né? E aí, velho, eu peguei a grana e falei assim, mano, o que que eu faço? Ah, a pessoa virou e falou assim, pô, deixa que eu administro, você não tá bem, né? Aí, tipo, ó, eu tô com umas dívidas aqui, você se importa se pagar? Fala, pô, né, relacionamento, você fala, não, cara, eu já me tô bem, depois a gente se vê. E foi indo, foi indo, foi indo. Chegou no momento da relação que... E o imóvel você vendeu também, então, né? Tudo. Tá. E chegou no momento da relação que se tornou inviável. Porque quando a pessoa tá com depressão, ela vira, ela vira uma... Uma esponja, né? É, e assim, ela não quer fazer nada, saca, velho? A pessoa, ela não quer levantar da cama, ela não tem motivação, ela não quer sair. E quem tá próximo, né, eu vivo essa relação hoje, né, com a minha noiva, que ela tem depressão, ela tem borderline, ela tem algumas situações... Borderline é um estágio maior do que a depressão? É, cara, borderline, cara, é uma... É você tá na linha. Você tá ali, a qualquer momento, você pode se matar. Você tá bem? Você tá bem, e aí, alguma coisa te tira do seu eixo e te coloca pra baixo e você pode se cortar, você pode... Não tem a ver com síndrome do pânico. Não tem a ver com síndrome... Tem algumas coisas, mas eu acho que não tem assim. São coisas diferentes. É, quando você me falou que eu fui pesquisar um pouco, eu nunca tinha ouvido, né? É, são coisas diferentes. Caramba! Então... É difícil pra outra pessoa. É difícil pra caralho, velho. E aí eu olho e falo assim, cara, a pessoa, ela não é obrigada a conviver. Ela não é obrigada a conviver com alguém que tem isso. Mas se você quer construir uma relação e você ama a pessoa, você precisa passar. Não é, né? Não é uma escolha, né? Não é uma escolha. Você vai virar e falar, cara, vamos enfrentar isso junto. Custe o que custar, a gente vai. É uma questão nossa. Eu acho que quando você escolhe um relacionamento e você quer investir naquilo, vão ter problemas. Claro. Porque às vezes eu olho e falo assim, porra, a pessoa tá lá e fala, ó, terminei com a mulher da minha... A mulher da minha vida terminou comigo. Não sei o quê. Não deu certo. Eu falo, mano, mas o quanto você foi investido nisso? O quanto vocês se aceitaram... Se dobraram. Passaram por coisas que vocês jamais passariam pra você construir algo com uma pessoa. Porque relação é isso. Claro. Não é só o que eu quero, né? Nesse momento eu entendi que eu era uma péssima companhia. Uma pessoa com depressão é uma péssima companhia. Com certeza. Só que aí quando eu virei e falei assim, tá bom, eu vou embora, vou me virar, vou fazer minhas coisas, já tenho a grana e tal. Você morava no apartamento dela? É. Fui olhar e falar assim, porra, velho, e aquela grana? Eu vou precisar de pelo menos uma parte daquela grana pra, sei lá, seguir minha vida. Começar, é. Não, não tem. Ué, como não tem? Era muita grana no cara assim. É. Aí ela falou, pô, quanto custou cuidar de você com depressão? Caramba. Saca? Na verdade tinha, mas ela não queria te dar, é isso? Cara, se tinha, se não tinha, eu tava num estado que eu não tinha condição nem de saber o que tinha, o que não tinha, sabe? Então foi um rolê que eu olhei e falei assim, cara, fodeu, né? Vou sair sem nada? Vou sair sem nada. Sem nada, nada mesmo? Sem nada, cara. Nem toma cinco pau pra você. Cara, eu peguei minhas coisas, fui procurar um lugar, porque ela falou, ela falou, você tem 24 horas pra sair de casa. Cara. Saca? Aí, e nessa daí tinha, mano... Mas ela sabia que você tava mal e mesmo assim? Foi. Caramba. E aí dentro desse rolê, eu olhei e falei assim, tô morando, era o Butantan. Eu virei, tem a USP. Tem uns lugares ali que tem umas kitnets pra estudante. E aí eu fui dar umas olhadas, tal, olhei uma placa que tinha, aí eu liguei pro cara, o cara falou, não, eu vou lá, tal, eu te apresento imóvel. E eu fiquei esperando ele, o cara não apareceu, eu mandei mensagem e falou, não, é um outro. Aí nem era o imóvel que eu tinha visto a placa. Ele falou, é, o cara é o da rua de cima. Aí fui lá, tal, ele me apresentou, era uma kitnet ajeitadinha, era o espaço, cara, o espaço é isso aqui, ó, desse quadrado aqui. Aí só que a diferença é que tinha um banheiro aqui, a pia era ali, um espaço pra colocar a mesa do computador aqui era menor que isso, e a câmera mais ou menos onde tá a mesa. Acho que é isso daqui, ó, a câmera onde tá a mesa, daqui até a parede ali. Aí eu olhei e falei, porra, mano, quanto é que é, tal? Ele falou, mano, é 1.300, já com internet... Não, é, com internet, com... Não, internet não tinha. Era com luz, água e condomínio. Luz, água e condomínio. Aí eu virei e falei assim, mano, 1.300, né, não sei o que, caro, São Paulo é caro, né? Aí eu virei e falei assim, mano, eu não tenho garantia pra te dar, velho, mas a garantia que eu tenho é que eu vou tentar ao máximo não me atrasar. O cara não pediu fiador, não pediu nada, meio que confiou, assinou o contrato lá e falou, mano, vambora. Você não tinha o dinheiro do primeiro aluguel. Não tinha, não tinha. Eu tinha um mês pra me virar e entregar pro cara e falei, ó, todo dia, eu tenho 30 dias, todo dia, tal, eu vou pagar, né? E aí eu fui pra casa lá dela, peguei minhas coisas, fui saindo, velho, fui sair com o colchão, que era um colchão de solteiro, não tinha nada. Ela tinha um colchão de solteiro, eu peguei o colchão e ela falou, você não vai levar meu colchão. O quê? Um colchão que ninguém usava. Caralho, que raiva é essa, velho? Claro, então, velho. Aí eu fui, cara, os primeiros dias eu coloquei, né, as coisas que eu tinha lá, não tinha mesa, não tinha nada, eu coloquei o computador no chão, que era o computador que eu tinha lá de 2013, o meu monitor, coloquei as coisas ali, mano, peguei um travesseiro, deitei no chão, que era um chão gelado, gelado. Não era carpete, não era nada, velho. Ele aceitou alugar para mim, porque era um prédio que tinham três andares e um andar a mais. E esse andar a mais era uma espécie de cobertura, que era esse espacinho pequeno, uma porta de metal de um lado e uma varandinha do outro, eram duas varandas. Então, no lugar que era o quarto, eu não sei se não pôde construir na obra, mas no lugar onde era para ser o quarto, virou uma área externa. Então, o que aconteceu? Você tinha uma varanda que era vedada e você tinha uma porta de metal, que era aquelas portas, sabe aquelas portas bem rústicas de cobertura de prédio de serviço? Sim, sim, sim. Aquelas furadinhas, aquelas portas de metal. É, que tem os furinhos embaixo. Furinho embaixo, em cada... Cara, aquela porta, velho, passava um frio. Um vento, é. Um vento, e era num andar ali relativamente alto. Então, era muito gelado, velho. E a laje, não tinha acima da laje. No calor, era muito calor. E no frio. No frio, era impressionantemente frio. E eu, mano, deitado no chão, duro. Era azulejo, né? E eu deitado ali falando, mano, o que eu vou fazer agora, tá ligado? Depressão. Depressão, eu falei, o que eu vou fazer agora, saca? E dali eu olhei e falei assim, mano, eu vou, né? Tenho alguma coisa para fazer. E ali, eu comecei a... Isso foi em 2017, né? Aí, eu comecei a tentar produzir, continuar produzindo alguma coisa para a internet, que eu comecei a fazer uns vídeos no YouTube. Tinha começado a fazer uns vídeos no YouTube. No canal. Só que antes disso, antes disso, quando eu entrei ali, olhei toda aquela situação e vi para onde dava para ir e não dava para ir para lugar nenhum, eu virei e falei assim, mano, eu vou me matar, tá ligado, velho? Eu vou me matar. Olhei tudo o que tinha ali. Você tinha amigo muito próximo? Você tinha alguém que você podia ligar e falar, cara, tô mal? Quem que você tinha naquela época? Tinha poucos amigos, mas não nesse... Não nesse nível? Tinha num nível de você pedir ajuda, mas você não quer pedir ajuda, assim, sabe? Eu acho que você tá numa situação onde... É, você tá assim, você não... É, velho, é uma situação onde você, eu acho que você vai se desconectando. Você vai se desconectando e vendo que é a situação que você não quer que o seu problema impacte o problema do outro. Você não quer... Putz, eu já fui um problema para uma pessoa, acabei de ouvir essas coisas. Eu vou levar mais problema? Eu sou um problema. Eu vou levar... Se eu gosto de uma pessoa, eu vou levar mais problema para ela? Entendi. Então, eu acho que tem um pouco dessa questão do depressivo, ele começar a se sentir tão mal que ele não quer ser um problema na vida de uma pessoa, né? Então, eu acho que isso vai te tolhindo de você procurar ajuda. Porque ele olha e fala assim, putz, eu vou te dar trabalho, eu te amo, eu vou te dar trabalho? Eu amo um amigo, eu amo... Não é? Então, eu acho que nesse momento foi um momento onde eu virei e falei assim, cara, eu fui me desconectando desse rolê, mas continuou, né? Continuou, você vai convivendo com o pensamento, não tem um dia que você não acorda e em algum momento você fala, mano, eu vou me matar, como eu vou fazer isso? Ah, é? Você começa a pensar... Você vai passando, você vai passando um período onde você vai falando assim, cara, se eu fizer desse jeito, o que vai acontecer? Você começa a pensar o que vem depois... Mas você não vê o futuro, aquilo que a gente estava falando antes, você não consegue ver nenhuma... Cara, isso vai passar... Todas as suas opções de futuro, elas não compensam, velho. É? É. Eu acho que você vai olhando e você fala assim, putz, mesmo que tudo dê certo, ainda vai ser ruim, sabe? Eu acho que... Porque você olha e fala assim, cara, como é que eu vou... É muita luta, velho. Porque quando você está sozinho, né, você... É muita... Quando você está bem e sozinho, já é difícil. Mal e sozinho e desamparado, você vai... Que é o negócio da situação de rua mesmo que eu falo. O cara vai ali e ele fala, mano... Não tem conexão com a família, não tem amigo... Para onde que ele vai, saca? Então, eu acho que foi um momento onde eu fui me desconectando das pessoas, fui deixando um pouco de lado. E aí, mano, chegou um dia que eu falei assim, eu falei, mano, olhei, né, olhei o prédio, olhei o rolê e falei, velho, se eu subir aqui e eu olhar ali, ó, tem uma quina ali embaixo, se eu pular de cabeça ali, é, já era, saca? E nesse momento, que era um começo de tarde, assim, nesse momento eu estou ali, pá, já pegando... Olhando para baixo. Olhando para baixo. Nesse rolê o interfone toca, velho. Cara, você ia se jogar mesmo, assim? Você estava... Cara, ia. Cara, que... Você, naquele momento, existe... Nada importa, assim, é uma... Existe um momento de desconexão, velho. Você nem está triste, nem feliz, você simplesmente não importa. Não importa. Porque eu já conversei com outras pessoas também nessa situação e a pessoa fala a mesma coisa. Simplesmente não importa. Não importa. Você olha, você faz uma matemática ali de tudo que pode acontecer e você fala, mano, é. E você fala, eu acho que você... Porque o que prende a gente aqui é esse fio, né? Existe um fio. Um fiozinho que você olha e fala assim, cara, essa pessoa, ela tem uma... Um amor próprio. Essa pessoa tem um senso de que ela faz parte de algo, que ela tem algo a perder. E nesse momento, esse fio, ele... Se rompe. Se rompe. E aí, nesse momento... Cara, você fica quase anestesiado. Você fica num estado anestesiado que, do nada, assim, você fala assim, cara, você... Parece que tudo fica mais lento. Você fica ali... É essa sensação. É essa sensação. E é racional essa coisa de pensar em morrer virar uma coisa racional, não é emocional? Cara, viram... É assim, eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo? Não é um impulso, né? Não. Você vai planejando e você toma uma decisão que ela é racional, mas ela é racional cega. Ela não tem razão. Você pensou naquilo, mas não existe a razão de você olhar e falar, putz, ele tá fazendo o caminho certo. Você perde, eu acho que, justamente, você perde a racionalidade do que você tá fazendo. Você fica cego e fala assim, mano, e agora, né, velho? Eu vou fazer isso daí e qual vai ser a consequência? Eu acho que você vai pensando tudo isso um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, e vai somando e vai olhando e falando assim, cara, a partir de agora, é o que sobrou, né? E nesse momento que eu tô ali, tocou o interfone. E esse tocar do interfone foi um negócio, tipo, cara, foi um som muito diferente do que tava rolando ali. Te desconectou. Me puxou o fio de volta, velho. Entendi. Esse interfone me conectou de volta. E de olhar e falar assim, peraí, mano, o interfone não ia tocar nessa hora. Ninguém ia te visitar lá. Saca? Ninguém. Eu tava há dias sem falar com as pessoas. Saca? Então, o interfone não ia tocar nessa hora. Nesta hora. Entendi. Sabe o negócio do pênalti? Não tocou em outras horas, não é agora que vai tocando. Sabe o negócio de, porra, Deus não vai me fuder nessa hora. Ah, entendi. Entendeu? Caralho, é mesmo. E aí, nesse momento, eu atendi o interfone e era a pessoa que ela morava próxima ainda e ela sabia que eu tinha me mudado ali pra próxima, sabia, né? Em alguma questão, ela virou e falou assim, mano, posso falar com você? Eu falei, por quê? Ela falou, mano, posso? Posso te ver? Eu virei e falei, porra, sobe aí, né? Abri o portão lá pelo interfone e tal, ela subiu. Quando ela olhou pra mim, ela falou assim, mano, você não tá bem, né? Aí eu virei e falei assim, eu não tô, tipo, eu não tava mais conseguindo falar ali direito. E ela virou e falou assim, mas por que você viu? Ela falou, mano, eu não sei. Eu sei que eu tava em casa e eu precisei vir aqui. Ficou incomodado a um ponto de ter que ir lá. E nem sabia o seu endereço. Sabia o endereço, mas não tinha ido lá ainda, não tinha, né? Um rolê, tipo, já tinha ido lá, quando rolou a situação de fazer essa mudança, de encontrar o lugar, ela já tinha visto ali mais ou menos se vai, não vai, mas rolou a ruptura de 24 horas pra você sair de casa, sabe? Rolou o limite, que eu acho que foi o limite que ela virou num momento de uma... de um momento e falou, cara, se eu não falar isso, esse cara vai ficar aqui também, né? Então a pessoa também tava incomodada ali, eu entendo. Quando isso rolou, ela virou e falou assim, mano... Eu tinha que vir aqui... Eu tinha que vir aqui, eu vou te levar pro hospital. Ah, mas por que não? Eu vou te levar pro hospital. E aí ela me levou pro hospital, me levou pro... Não tinha plano de saúde nem nada, me levou pro hospital São Paulo. Ela tinha me levado num outro hospital, mas tinha muita... Tá realmente muito cheio ali, ela conseguiu um contato de alguém que tinha lá um acesso... Ele falou, mano, vai pro hospital São Paulo. E aí eu fui pro hospital São Paulo, cheguei lá, fui atendido, demorou o período lá. Ali eu tava do lugar, né? Da casa até o hospital. Mano, eu fui... É uma transe que você passa, assim, velho. Você vai se desconectando que você não consegue falar, velho. Você ainda tava nessa. Tava ainda nessa de você começar a sentir. Você sente a dor, você sente como se, velho, se você tivesse feito, sabe? Ah, é? A sensação é como se você não estivesse mais lá. É. Você vai se sentindo... É uma dor, é um negócio... Não sei se outras pessoas... Eu nunca conversei, assim, com outras pessoas que chegaram nesse momento, assim. Mas é... Eu acredito que seja algo próximo, assim, de você sentir o vazio de pra onde você vai, sabe? Se você realmente toma aquela decisão. E isso vai te... Mano, sabe? Você vai te enfraquecendo de um jeito. E aí, quando eu cheguei no hospital e comecei a ser atendido, o... Era o psiquiatra, né? Que tava lá. Ele começou a perguntar. Aí, ali, eu acho que é o único... Porque tem muitos detalhes que... Eu falo assim, cara, não é exemplo, não é bom. Eu não tenho orgulho, eu não tenho culpa. Mas é a história. E tem muitos detalhes que eu não entro em detalhes. Eu falo assim, até pra preservar as pessoas. Sim. Da história inteira. Porque, às vezes, você fala, pô, eu sofri um abuso. Mas que abuso. É. Né? Eu acho que... Eu acho que o... Eu não tenho vergonha de falar. Eu não tenho medo de falar. Eu não tenho culpa de falar. Mas eu também sei que eu posso ter a empatia... Porque é dolorido pra pessoa que sofreu, mas é dolorido pra quem fez. É. E ali, naquele momento, eu contei o que... As coisas da... O psiquiatra. É, pro psiquiatra. Mano, o cara saiu, falou, dá um tempo, aí voltou com o outro. Aí, comecei a continuar a história. Porque ali eu contei tudo. Ali eu já tava desconectado, eu contei tudo as coisas. Sua mãe. De tudo, principalmente, cara. De todas as coisas ali. E aí, num determinado momento, tinha três. Psiquiatra na sala, todo mundo chorando, saca, velho? E ali eu comecei a entender a gravidade também. De olhar e falar, mano, que merda é essa, né, velho? Que vida é essa, saca? E aí, dentro de tudo isso, eles foram, clinicaram, indicaram, falaram, mano, faz isso, vai também num outro psiquiatra aqui. Mas você ficou internado ou voltou pra casa? Cara, eu não tinha como internar assim, né, velho? Porque quem ia cuidar, né? Você teve que voltar pra sua casa. Eu voltei pra casa, velho. Porque não tinha, velho. Não tinha. Cara, você tá sozinho, você não tem. Você voltou e ficou sozinho? Voltei. E ali, eu acho que foi um momento que eu olhei e falei assim, velho. Pra mim, o mais importante... Quando você voltou... Relaxa, cara, relaxa. Porque ali, você tem a certeza que você não tá sozinho, sabe? Quando o interfone tocou, independente de quem, sabe, te ligou. Não, foi só um vetor, né? Ali eu entendi que existe Deus, sabe? E não é uma coisa religiosa. É uma coisa. É uma coisa superior. Eu sei que você tá falando. É o negócio que você falou, mano, você não tá sozinho. É. E era uma coisa que eu precisava, sabe? Que não era o momento, cara, de você fazer aquilo lá. Sabe? Eu acho que tem coisa na vida que você precisa receber um sinal. É. E ali, pra mim, foi, sabe? Um sinal que eu olhei e falei assim, velho. Tudo que eu tinha decidido fazer e tudo que eu decidia, tinha decidido, eu acho que, matar ali, eu tive a recompensa de olhar e falar assim, mano, eu não tô sozinho. Então, eu posso continuar. Existe uma saída pra isso, sabe? Existe uma saída pra isso. E aí, eu fui... Nessa volta, você já se ligou disso, então? Já me liguei disso, sabe? Eu virei e falei assim, mano, eu vou pra casa, sabe? Porque ali, quando eu contei, desabafei, você tem um atendimento, né? Por mais duro que seja, eu falei assim, mano, quando eu entendi o que aconteceu e eu entendi a forma que aconteceu, eu pude racionalizar e falar assim, mano, por mais que... Foi uma virada de chave. Porque eu olhei e falei assim, mano, vai ser muito foda. Esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então, assiste esse vídeo, mas não se esquece de se inscrever no canal oficial, tá no comentário ou no link, eu não sei aonde aí que tem o link aí, vai aí.